O que inventaram isso? As mulheres que estão querendo agarrar a nós. As mulheres que estão querendo focar em nós. Mas quando a gente aplica o 171 na orelha delas aí, as duplas do pinósteis, o que é? Tá vendo? Agora eles estão gozados. Quando a gente aplica elas estão... Onde é aquela tua amiga, a Rita Maçan mesmo? Ah, meteram a mão e puxaram, eu esqueci o que era. E a Maria, esse cliente? Aquela teve um cabeludo aí que chegou, deu uma mastigada, fez bolinha e sumiu. Opa, o que é a turma? Tudo bem? Eu queria saber qual é o papo, os três meninos, só pode ter uma coisa, mulher. É meu, mulher, e aí, é. Olha, e vou dizer pra você, tá russo, tá russo, logo mais vai ter uma festa lá na casa do Ricardo Cachote. Mas já caiu para baixo. Mas só pode entrar quem estiver acompanhado de uma moça bonita. Mas eles estão muito otário, muitos palhaços mesmo, né? Qual o problema de armar uma moça bonita, eu queria saber? Tá ruim? Tá ruim o que, rapaz? A coisa mais fácil que eu quero falar hoje em dia é mulher. Não, 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 não. Não vai dizer que você vai arranjar agora. Eu arranjo quantas mulheres você quiser na hora. O que que você tá olhando tanto? Não, bicho bom que vem ali. Você, olha aqui. Quer postar? Olha aqui. Quer postar que qualquer um de vocês pode ganhar ela lá na casa? Mas na loja, noca açuda. Quer ganhar ela? Quer ganhar ela? Eu vou explicar. Vem cá, vocês vão pra lá, eu vou fazer o seguinte, quando ela chegar aqui eu vou mexer com ela. Quando tiver mexendo ela vai discutir comigo. Quando tiver no auge da discussão, tu entra pra defender ela e deixa o resto comigo. Vai lá, vai pra lá, vai pra lá, todo mundo. Vamos dar um agarro, ele vai. É, vai, vai, vai pra lá. Eu não entendi? Eu sou eu, Caio. Não vai lá, viu? Que bicho que bom. Vai, eu já vi. Vai que ela tá chegando, rapaz. Vai, ela tá atravessando a rua lá. Deixa comigo. Vem cá. 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 Querendo me zombar. Me zombar por quê, meu? Eu te conheço. Ele dá uma de boazida pra cima de mim, não. Eu te conheço. Vou levar um papo curtido, falou. Quer saber uma coisa? Eu não sou dessas não, viu? Eu não sou dessas não, você é daquelas, morô? Eu te conheço. Vem com esse papo curado em cima de mim. O que é isso? O que é isso? Quer fazer o favor de tirar a pata de cima dessa moça aí? Escuta aqui, baixinho. Cresce e apareça, senão tu vai levar uma bolacha, morô? Olha, eu sou baixinho, mas eu sou muito homem pra pisar e bater na tua cara. O que é, baixinho? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Calma. Não esqueça. Não esqueça. Falou. Falou, meu chato. Eu vou me mandar, viu? Vou me mandar, porque o cara aqui, eu sei lá. Falou? São. Lançador de Karate. São. Puxa, você foi valente. Hoje eu já não se vê mais tão bem com você. É, a gente faz o que pode. E o que que eu posso fazer pra agradecer? Ah, tanta coisa. O que, por exemplo? Olha, logo mais tem uma festa na casa do Ricardo Cachote e eu gostaria que você me acompanhasse, sei lá, você vai fazer a companhia ali? Claro que eu vou, claro que eu vou, com prazer. Ah, então vem aqui que eu vou te dar o endereço. É, o que que é? O que é? Rapaz, rapaz, eu não sei. Oh, falsa lei. Zacarias da Mauritânia atacou bonito, rapaz. Que que é? Foi castidense, castidense. Castidense o que, rapaz? Castidense o que, rapaz? Castidense o castidão na hora. Eu sou rei da psicologia feminina. Você tem que ficar onde? Psicologia feminina é comigo. Eu sou rei, rapaz. Oh, mãe, depois dei esse golpe aí, mãe. O que que é? Onde está no papo? Está no papo. O que é isso, Jacare? O que é isso, hein? Ela é coração de papel. Eles deu um coraçãozinho dela. Olha aqui. Foi o endereço e o telefone. É, rapaz. Já tinha, hein? Não é, já tinha. Mas o papo é meu, né? Seu nada. Está vendo? Vocês vão aprender o que é psicologia feminina comigo. Porque eu conheço mulher. Olha, rapaz. Outro avião que vem aqui. Sem razão. É beleza. Verde. Vem que verde. Parece aquele avião no ar, olha. É mesmo, rapaz. Está apontando só a rosa para ficar verde e rosa da mangueira. Puxa! Fala em mangueira. Vou te dar de presente essa aí. Vou te dar de presente. Vai para lá. Vai para lá que vai fazer a mesma coisa. Mesma coisa. Presente, calma. Pera, pera, pera. Deixa eu tomar um banho e tomar um conhaque. Não! Vai aqui mesmo. Mas não vai dar tempo. Vai, vai! Tomo! Oh, vem cá. Quero falar do que é isso. Que isso o quê? Que isso o quê? Vem cá. Vem cá, mano. Quando eu falo, vem cá. Vai chegar no pedaço, morô? Vem dar um cheirinho no meu cangote aqui, vem. É atrevido. É atrevido o quê? Vem aqui. Onde é que tu vai? Tu tem que ficar aqui. Falou? Faça a voz de largar a senhorita. Faça a voz de largar essa senhorita. Escuta aqui, mano. Tu está com sorte, hein. Sorte de quê? Eu tomei atravessado hoje. Eu estava numa bolacha. Tu ia parar do outro lado da rua, malandro. Por acaso tu falou em bolacha? Falei em bolacha. E daí? Falou em bolacha? Falei em bolacha. Seu Benedito, não se meta. Essa é só comigo. Vai. Espere lá. Pera aí. Calma, meu irmão. Pera aí. Eu não posso tremer o benço. Eu tremo bem isso. Esfri a cabeça. Esfri. Desculpe, senhorita. Me desculpe. Eu não sabia que o senhor estava acompanhado com valência. Desculpe, hein. Muito bem, senhorita. Comigo eu colo mesmo. É comigo mesmo. Ai, o senhor é muito bencioso. Você conhece o Ricardo Cachote? Não. É esse mesmo. Vai ter um pagode lá na casa dele. Lá em Jacaré Paguá e nós vamos lá. Vai errar a badeira! Que prazer! Que prazer! Que louco, rapaz. Que prazer comigo, rapaz. Que que é isso? Vê um guarda aí, leva todo mundo em cana, rapaz. Tu viu que é psicologia feminina? Foi cacidência. Pelo que ela me responde, eu já sei o que que eu vou falar. Foi cacidência. Cacidência. Cacidência nada. Eu conheço mulher. Mulher eu conheço. O que eu conheço é mulher. Eu não acredito. Como é que pode tudo que você... Olha! Que bom! Que bom! Que bom, rapaz! Tu viu tudo, hein, rapaz! Que bom, rapaz! Que bom demais, rapaz! Agora que eu vi! Parece que a escola só vem de lá. Não vem nenhuma daqui. É mesmo! Só vem de lá pra cá. É porque aquela rua é contra a mão, né? É a mão da... Olha lá! Que loira! Não, rapaz! O... Didi, vou mostrar que sou teu amigo. Eu sou teu amigo. Vou entregar na sua mão. De presente. Agora sou eu? Agora você que faz o negócio. Tá! Pode ser duas não, duas! Não, duas não! Como é que duas não vai dar certo! Quê? Que o quê? Você falou comigo? Não, tô falando com a minha avó. Como é que eu falei contigo? Só tem eu e você, eu falei com quem? A sua mãe de alguém! O que é isso? 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 Prova! O que que é? Peraí! 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 Meu Peraí, eu pensei que era homem! É tu!!! Paraíba, eu não vou te achar! Você não está proeira, rapaz! Que que é? Que que é? Vem dentro! Opa!! Rápas, o que é isso? O que é isso, paraíba? O que isso tu queres? Você mexa com a porta é? Ah, está com você? Desculpe, meu irmão. Não, fria a cuca, meu irmão. Tomi o manzão. Ai, se o senhor falou comigo uma hora certa, eu ia sentar a bolsa nele. É, sou muito macho. Eu sou maravilhoso. Ai, eu gostaria tanto de conhecê-lo melhor, viu, para agradecer. Para servi-lo. Ah, claro. Fala nisso, vem cá. Hoje tem uma festa na casa do Ricardo. Ah, é? E você vai? Sim, podemos combinar que o Ricardo... Rapaz, rapaz. Faz até milagre, rapaz. Milagre, rapaz. Milagre, milagre o quê, rapaz? Vai não pensar em você, eu vou lhe calhar. Eu estou dizendo para você, mulher eu conheço. Eu tenho uma psicologia feminina que ganha em qualquer garota. Eu falo para você, a coisa mais fácil hoje em dia é arranjar garota. Só nós arranjar garota. É garota tudo em riba. Quem não quer? Tudo em riba. Me deu o cartão. O nome dela é Rosa. Rosa? Me deu o cartão. Que gracinha. Rosa Wilson. Quer, gostou? Conheço ou não conheço? Conheço ou não conheço? É bom, gostei. Acertou, Saulo. Vamos, pepe. Vem uma pepeitinha aí. Peraí. 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 Aquelas maguinhas que dá para lavar a garrafa com ela. Peraí, meu irmão. Peraí, meu irmão. Esse aí é o meu tipo. Esse é o meu tipo. Pode ficar comigo. Esse é o tipo da mulher galã de novela. É galã de novela. O senhor também é seu filho de Deus, meu irmão. Deixa você estar comigo. Eu correi da televisão. Ela é... Esses cos 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 cos... Você vai fazer a televisão? Desce comigo. Agora você vai fazer o negócio para mim. Agora eu vou fazer o negócio para mim. Eu vou lá e... Essa aí eu quero ganhar. Eu dou a linda. Eu dou a linda e vou... Usa a minha psicologia feminina, cara. De mulher eu entendo. Falou? Faz a mesma coisa que eu sou do aí, saca. Valeu, cara. Querida, por favor, se eu queria salto, me pergunto, sabe o que acontece? Eu sou um pobre não restimo, e ontem eu sonhei com as pessoas que moram aqui nesta terra desflada, e vi que ela era uma princesa que entrou no meu sonho em calorismo. Eu era um pobre saco, você me transformava num cristo. E só em sonho eu poderia estar diante de você, dado a televisão que eu vejo até a origem, e fica só fácil, né? Pois é, então se no meu sonho você estava real presente, e é um colírio para os olhos de um paraíba aqui no Brasil. Ô rapaz, ô rapaz, que que tu tá mexendo com a moça, rapaz? E você está na casa meu pai pra me defender, é? Eu te pedi alguma coisa, pedi? Não, ele estava mexendo com você, aí eu cheguei. O que que está acontecendo aqui? Não, nada. O que é que está acontecendo aqui? É que essa grafinha aqui, que é uma barriga, que é um padre, que é um amor, que estava me dizendo coisas maravilhosas. Grafinha é ele? Aí chegou-se pro Camontes aí e começou a agredir o pobrezinho. Ele é gracinha? É, é uma gravata. Ah, quer dizer que o empenho é bravo? Não, não sou. Faz acabar com a braveza, a braveza, lá no distrito. Peraí, 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 peraí. Como é que é? Como é que é? Tu não vai fazer nada, não? Olha, você ensinou psicologia feminina, agora policiar nós não sabemos. Não, não, não. 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 Não, não.